Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Salve, salve amigos do Papo de Toada. Está chegando o festival, já é junho enquanto gravamos. Finalmente chegou o mês do festival. A rivalidade saudável já começa a ser um pouco deixada de lado, digamos assim. As provocações já começam, mas aqui a gente segue o nosso trabalho com os destrinchandos dessa temporada. E temos mais toada estratégica do Caprichoso. Pois é, o álbum do Caprichoso é um bastante lenda, ritual. Tem também figura típica, que talvez a gente discuta numa língua live. Mas enfim, hoje é dia de consagração do guerreiro. E para o terror do nosso amigo tio Hélio na edição, Rio Cássio, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Estou com o Tiago Tartro, de São Paulo. Salve, salve, Tartro. Vamos tentar ser sucintos hoje, porque a gente prometeu. É, gatinha. A capacidade de síntese vai ter que ser boa, porque não pode juntar o Cássio e eu no mesmo episódio, não. Mas eu fiz um roteiro enxuto. O que a gente tem para destrinchar hoje é algo que se mostra também enxuto. Então vamos tentar aqui uma meta de 40 minutos de episódio. Será que a gente consegue ou não? Bem, o povo saberá quando sair o dia. E destinado a se consagrar nas sete tocaias Enfrentará a cachoeira de fogo Mas vamos lá. Para essa atuada consagração do guerreiro. O ritual indígena que a gente tem debatido aí, se vai entrar na primeira ou na terceira Ou até na segunda noite, a gente vai falar disso mais à frente, no fim do programa. Então, Thiago Tartaro, Consagração do Guerreiro, vai falar de uma etnia que a gente já abordou aqui, em um episódio anterior. Então acho que você já pode até ser sucinto nisso. E partir também para a descrição do ritual em si. Então explica para a gente qual é a etnia envolvida. Acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabe. E explica um pouquinho desse ritual e também da fonte que nós encontramos. Aos 47 do segundo tempo, nosso grande consultor Cristiano Roncari, ele às vezes não grava muito. Nós estamos sempre atuando aqui na consultoria técnica, digamos assim. Então eu já te dou um a ele, porque também o episódio tem essa participação dele. Onde vai lá, Tartaro? A nossa fonte e essa etnia e a descrição do ritual. Pois bem, meus amigos. O ritual da consagração do guerreiro é um ritual de iniciação da etnia Munduruku. Sobre essa etnia, nós já temos um episódio que é a tangencia. Trata-se do episódio 29, é o Destrinchando do Grito das Águas, protagonizado pelo nosso querido amigo tio Hélio. Então eu sempre costumo fazer aqui dados e fatos sobre a etnia antes de entrar no ritual. Eu não vou fazer aqui, porque a gente já tem esses dados e fatos sobre os Munduruku. Então se você quer saber quem são os Mundurukus, alguns usos e costumes, onde eles vivem, quem são seus vizinhos. A gente até vai falar quem são os vizinhos daqui, mas enfim. Vá lá, vá ao episódio 29. Ouça pelo menos os primeiros 30% ali do capítulo. Aí você já fica bem munido, bem munida de quem são os Mundurukus. Lógico, como a nossa audiência é muito qualificada, eles sabem quem são os Mundurukus melhor do que a gente, mas vale sempre aqui frisar. Ritual de consagração do guerreiro é o nome da toada, mas esse ritual é conhecido como Marupiara. E o Marupiara é o ritual de iniciação do guerreiro, entre aspas, de elite Munduruku. Então, como ele se dá, como ele ocorre. Em um determinado momento, escolhe-se ali um homem jovem, adolescente, jovem adulto. Fala, ó, querido, você vai ser aqui um guerreiro de elite. Você vai ser o nosso Marupiara. E a fim de que ele se torne o Marupiara, esse homem jovem é convocado pelo coletivo da etnia, pelo coletivo ali de sua aldeia, a passar por sete provas, né, físicas, intelectuais, psicológicas, etc. São elas. Número um, a maloca dos espíritos. Número dois, o serpentário. Três, toca da tucandeira, a formiga de fogo, né. Quatro, o ninho do jaguar, o nicho do jaguar. Número cinco, cachoeira de fogo. Seis, praia do jacaré. E sete, e o último, remanso das piranhas. Número três, né, então tem até um caráter um pouco hercúleo aí, né, de você precisar cumprir determinado número de provas. És condecorado um novo guerreiro. Se o jovem sobreviver aos sete desafios, ele é consagrado como Marupiara, ou seja, esse guerreiro de elite. E aí, acontecem algumas coisas com ele, dentre elas. Ele recebe sete virgens, sete mulheres. Ele pode, ao longo de sete dias, se deitar com essas sete mulheres. E ao final desses sete dias, escolher uma das sete pra se casar. Né, passa, evidentemente, a fazer parte do exército munduruku, com posição de destaque. E aí, como sinal de vitória ainda, ele recebe um desenho de lua, um desenho em formato de lua, feito na testa, e um pariwá. O que é o pariwá? Como vocês devem ter ouvido lá no capítulo 29, Conte o Hélio. O pariwá é a cabeça, é uma cabeça humana, né, de algum inimigo, né, uma cabeça decapitada, e mumificada na ponta de uma lança. Isso é um pariwá, né. O jovem Marupiara recebe um pariwá das mãos do pajé, né. E aí é isso, né, então, em resumo, garoto, jovem, passa por sete provas, venceu. Se venceu, recebe. Pariwá, sete virgens, se casa, desenho de lua na testa. Eis o ritual Marupiara. Exatamente, tá, ótima descrição, é bem sucinta mesmo, né, acho que a própria atual, a gente vai falar sobre isso, ela reflete bem. Mas qual foi a fonte que a gente encontrou? A gente estava até na dúvida, a gente tem algumas falas que a gente vai até discutir mais à frente, né, no comparativo do garantido. Mas o que que, de onde surgiu, digamos assim, essa descrição, onde nós conseguimos encontrar? Diga aí. É, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. No momento é suficiente falar que a gente encontrou essa referência, descrição desse ritual. Além de um blog, um blog, ao que me parece ser independente, de militares do Exército Brasileiro. Inclusive o Igor fala muito isso aqui nas nossas conversas particulares. Que ele acha interessantíssimo, pra não dizer sui generis, essa fixação que alguns militares têm pelo festival, né, pensando com a cabeça de 2023, o que aconteceu, a minha coringada no último capítulo do capítulo de Hutucara, né. O nosso senso comum nos empurra a achar que os militares têm aversão por tudo que é aquilo que seja indígena, brasileiro, ritualístico, etc. E não, uma parte dos militares, creio que especialmente da região norte, tem bastante apreço pelas lendas, por lenda, por ritual, por toada. Eu já fiz algum outro destrinchando aqui no Papo de Toada, que uma das fontes também foi um blog de militares, é uma coisa meio aleatória. E aqui é um exemplo disso. A única fonte, única, uniquinha fonte que a gente achou com a descrição desse ritual nestes termos, né, ou seja, os termos postos pela Toada, do Boi Caprichoso, são de um livro publicado por um cidadão chamado Altino Bertie, publicado nos anos 80. Eu vou colocar aqui nas fontes, eu vou colocar as fontes aqui na descrição do YouTube. E lá é o único lugar em que o Cristiano, eu já tinha desistido de procurar, depois eu vou falar aqui da minha metodologia de pesquisa pra vocês. E aí, aos 45 do segundo tempo, o Cristiano apareceu com essa fonte, que é um livro, né, então nesse livro esse militar reúne histórias de andanças dele pelas etnias indígenas ao longo dos anos 80, pelo que me parece. E lá ele registra esse ritual de iniciação marupiara. A gente deu aqui uma cavucada sobre quem seria esse Altino Bertie, achamos uma extensa entrevista dele, que eu também vou deixar aqui nas fontes, publicada no ano de 1997. E aí ele guarda uma certa psicologia do antigo militar brasileiro, antes dele ser golpista, antes dele aceitar traficar joias, etc. Que era essa visão desenvolvimentista de centro-direita, que os militares em geral tinham. Então, eu vou citar nomes aqui de novo, né, tô politizando bastante o podcast. Se você pegar as entrevistas do então deputado Jair Bolsonaro, ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000, ele trazia um pouco disso. Ele era contra a privatização da Petrobras, ele acreditava que o capital nacional era responsável pelo desenvolvimento da nação, tal. Ele foi, ele vendeu a alma pro hiper-liberalismo mofado do Paulo Guedes muito depois. E essa era uma tônica dos militares dos anos 80 e 90. Eles acreditavam nesse desenvolvimentismo. Né, então eu acho que aí é por onde esse Altino Bertie navega. E pra que você tenha esse desenvolvimentismo, essa ideia de que você precisa elevar as forças produtivas do seu país, você precisa conhecer o país. Você precisa andar pelo país, né? Não é só vender as coisas do seu país pra um fundo árabe. Né, Paulo Guedes? E ele fez essas andanças. Ele fez essas andanças. E nessas andanças dele, nos anos 70 e 80, ele acabou aí registrando o ritual marupiara. Mas, mais pra frente, a gente vai fazer uma pequena discussão sobre a questão das fontes. Ou fica pra esse podcast, ou fica aguardado pra algum momento posterior. E aí a gente fala mais um pouquinho disso. Tá certo, Tátaro. Uma coisa curiosa também que eu observei, né? A gente não teve acesso ao livro por completo, né? Pelo Google Livros a gente encontrou aí trechos, né? E justamente pulsando muito aí a partir do Cristiano. E eu dei sequência. É como eles têm também essa questão de... Que viam, né? O etnia Munduruku com essa organização militar extensa. Eu acho que daí vem essa conexão, digamos assim, do exército com esse interesse também pelo estudo dessas etnias. Fica aquele mesmo questionamento que a gente tinha provocado no episódio de Ereruá, né? Será que de fato era assim ou há uma espécie de folclorização por parte de quem fez estes relatos? Bem, aí a gente não tem como ter certeza absoluta, mas a gente, conforme for, volta ao tema mais à frente. Ô, Tátaro, ainda sobre o que a gente encontrou nessa fonte desse livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o termo, né? O que aparece aí nesse livro do Altino, que hoje em dia até é usado pelos caboclos, e também o Altino fala de um outro termo que a gente já viu no festival, até o Edmundo citando, que é panema, né? Então tem essas duas expressões que são contrastantes, assim, e aparecem aí no livro com essa referência. Diga lá. Marupiara é um termo munduruku, muito supostamente, e quer dizer bem-sucedido, sortudo, né? E aí é muito interessante a gente pensar que existe essa adoção por parte das sociedades caboclas de termos, né? Ou seja, Marupiara, o sortudo. Então o caboclo parintinense, imagino que o caboclo amazonida usa esse termo abrangentemente para falar dos seus, né? Basta lembrar também do termo, antes de entrar no outro que você citou, o termo paixé, que é cortador de cabeça, que são os merendas do boi caprichoso, né? Os merendas, né? Os empurradores de alegoria do boi caprichoso são os paixés, né? Ou seja, os cortadores de cabeça. E você tem o termo oposto, que é panema, que é o contrário. É o perdedor, é o desprovido de sorte, né? Que também é usado de forma ampla aí pelos parintinenses. Inclusive, quando o Cristiano mandou aqui para nós a referência do livro do Altino Bertiel, ele pediu para que nós citássemos que esse termo, Marupiara, é usado também na literatura, né? Ele cita aqui o Makunaíma, um livro do Mário de Andrade. Faz muito tempo que eu li o Makunaíma, nunca reli. Diz o Cristiano que esse termo consta lá. E em Guimarães Rosa, em um conto chamado Meu Tio, o Iawareté. Então, tá aí esses termos indígenas, esses termos da etnia muduruku, que faz muito sentido estarem no vocabulário, no mínimo, parintinense, já que o espaço parintinense era um espaço de disputa de ancestrais etnias, entre elas a muduruku. Muduruku é a flecha, muduruku as estrelas, muduruku são os ventos, a brisa das manhãs. Muduruku é a guerra, muduruku é a terra, muduruku são as crenças, o sol que brilha no norte. Exatamente, tá. Então, esses termos aparecem no livro, que a gente tinha esquecido de falar o nome, né? Amazônia, Reino da Fantasia, aí, de 1987. Pra quem quiser cavucar também um pouquinho no Google Livros. Então, tem alguns pedaços. E o interessante, quando também ele está descrevendo o ritual, que fala que alguns que tentavam se tornar marupiara e não conseguiam, aí sim, eles eram chamados de Ipanema, que era considerado algo abominável e fazia com que a família ficasse decepcionada e até mesmo o próprio indígena preferisse o suicídio ao retorno em glória. Mais uma vez, é a descrição do Altino no livro, né? A gente segue aqui esta fonte. Então, no último bloco, a gente falou sobre a descrição do ritual, sobre a discussão dessa fonte, é a toada consagração do guerreiro, que é de Adena Guiar, Kaique Melo e Paulo Sérgio. Como a gente até comentou na crítica monossilábica, ela é bastante linear, né? Em termos de descrição da toada. Claro que ela tem variações melódicas bastante interessantes e que eu acho que serão bem funcionais na arena. Mas com isso a gente não precisa ir verso a verso, porque muitas das coisas estão, como a gente acabou de mencionar, e aparecem em outras toadas que a gente vai discutir mais à frente. De todo modo, a gente vai só fazer uns agrupamentos de blocos da toada aqui, só para dar uma repassada e contextualizar. Então, vamos lá. No Império da Mundurucanha, chamamento dos povos para o ritual. No Império da Mundurucanha, chamamento dos povos para o ritual. Então, aqui a gente tem a questão do chamamento dos povos, né? Você tinha mencionado lá no começo. Então, no Império da Mundurucanha, por que ele está falando aqui de não só de Mundurucu? Bom, o livro, que é a única fonte que a gente tem, não diz diretamente, pelo que a gente teve acesso, que existam mais tribos, os povos, para a participação nesse ritual. Todavia, se você ouviu ali o capítulo 29, como eu orientei, você vai ter percebido pela fala do tio Hélio, que a Mundurucanha é uma região ali do Amazonas, né? Perto das Tupinambaranas, que é uma região entre rios, né? Entre ali o Madeira e o Tapajós. E essa região era uma região de hora convívio, hora disputa, de muitas etnias, né? Então, se tinha Mundurucu, os Parintintin, que são os eternos inimigos do Mundurucu, que vão estar na toada Ieruá, também os Muras e assim por diante, né? Satere Maues. Então, basicamente é isso. Tanto caso o Boi Caprichoso esteja assumindo que outras etnias, eventualmente, em períodos de paz, possam ser convidadas para esse ritual, elas vêm. Então, ou, né? Uma segunda interpretação é que pode ser os povos, no plural, para encaixar ali melodicamente, e esses povos são os povos Mundurucu. Preparação, iniciação, pinturas do corpo para a tua história. Preparação, iniciação, pinturas do corpo para a tua história. Na busca da glória, amado de lança na mão, Segue o Mundurucu. É canso, enfrentar o medo. É caminho para ser guerreiro. Carrega a coragem dentro do peito. Bem, bem tranquilo esse pedaço aqui, né? Está falando mais da preparação do guerreiro, né? Conforme você tinha mencionado lá atrás, o que ele vai enfrentar. Isso, aqui é basicamente isso. Pintura corporal, os Mundurucus eram famosos pelas suas pinturas corporais de guerra, muito amedrontadoras, segundo nos consta, né? Os Mundurucus eram um povo muito guerreiro. E aí tem o caráter psicológico, que a gente vai ver em algumas das toadas, que a gente vai comentar rapidamente, mais tarde, que existia um jogo psicológico na cabeça do jovem Mundurucu. Ou seja, não era simplesmente mandar o jovem para sete provas como se ele fosse uma máquina que não fosse sentir medo, estresse, não. Essas coisas também eram treinadas e também eram buscadas em um marupiara ideal. Perfeito. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que lá no livro, o Altino fala que marupiara, ele não tinha que ter apenas, então, atributos bélicos, né? Mas ele diz aqui, né? Habilitações especiais para o tempo de paz. Então, é interessante, né? Daí vem toda essa preparação dele, não só para a parte de ser guerreiro, mas também ter astúcia, inteligência, ter coragem, enfim. Vêm várias atribuições que este jovem terá que ter para ser consagrado. A ira de guia em teu olhar Predestinado a se consagrar Nas sete tocaias Enfrentará A cachoeira de fogo O ataque voraz das piranhas A dor dos ferrões do candirás Gritos na caverna dos espíritos O sangue na praia do jacaré Na toca do jaguar Pelo ninho das serpentes Pelas sete tormentas Passarão Aqui a gente tem a descrição completa do que o guerreiro vai ter que enfrentar E eu queria só a gente debater um pouquinho esse caráter comparativo aí como você falou muito bem de Hércules, né? Até porque, como a gente não conseguiu mais outras fontes Fica até difícil, né? A gente estava debatendo O que é a cachoeira de fogo? Onde fica essa praia do jacaré? Essa caverna dos espíritos é algo transcendental? A gente não conseguiu encontrar Mas eu queria, então, aproveitar esse trecho Para a gente falar um pouquinho Sobre sete tocaias E também, como de praxe O uso do número sete Enfim, essa comparação Que a gente também fala das tradas do Ronaldão Que ele vai para Roma Para Grécia, enfim E aqui a gente está refletindo Sobre uma descrição de um ritual Que a gente está tratando até agora Tendo uma fonte básica De busca, né? Isso, aqui você tem os sete rituais Eu acho que dos destrinchandos dessa temporada Esse é o trecho mais linear que a gente tem É um trabalho Eu falei ali do caráter hercúleo do trabalho, né? E isso vem de Hércules, né? O semideus grego Que para se asseverar Para receber uma determinada honraria ali Se eu bem me lembro Precisou cumprir doze tarefas Entre elas, lançar um machado mágico Tirar todas as cabeças da Hidra A cobra de diversas cabeças, etc Isso não é incomum nas culturas Como um todo, né? Então, por exemplo Se a gente for para a cultura ancestral africana Tem um povo chamado Ashanti Que tem uma história muito parecida, né? Então, um deus Acho que chamado Ananzi Descobre que existe um baú Onde tem todas as histórias dentro E para ele obter como prêmio Esse baú com todas as histórias do mundo dentro Ele também precisa passar por uma série de provas Então, esse caráter do sujeito Que está no estágio de pobreza Ou o estágio inicial de evolução Nas suas capacidades físicas Vai passar por uma série de provas E chega ao final e tem um prêmio Isso é uma coisa muito comum Nas diversas culturas que a gente tem Aí ao longo da história Eu só dei outros dois exemplos Para vocês Aqui eu nem sei o que comentar direito Porque está literalmente muito linear E nós realmente não descobrimos Em lugar nenhum O que se faz em cada um Por exemplo, o que se faz na cachoeira de fogo A gente não sabe se é tomar um banho Um banho de fogo A gente não sabe se essa cachoeira de fogo A gente não achou Se essa cachoeira de fogo é uma metáfora Para alguma prova psicológica Etc Por exemplo, a caverna dos espíritos A gente não achou se é um lugar físico O que a gente tem é que são sete provas E que se ele passar por essas sete Ele vai ser consagrado Ele vai ser consagrado guerreiro Uma última coisa importante de salientar É a questão do número sete Que também em culturas ancestrais São números perseguidos Então tem alguns números Que são bastante perseguidos Em culturas originais Por assim dizer Então, por exemplo O número doze É um número que costuma-se ser bastante perseguido Tanto é assim Que o dia é cortado em doze horas Justamente por isso Por essa idealização do que é o número doze Número sete Número três São números que se cristalizaram na história Como números muito importantes Para as culturas E aqui a gente tem uma representação Dessa importância do número sete Excelente, meu cara Eu queria trazer esse tópico aqui Aproveitando que a gente não tem muitas referências Sobre as provas em si Justamente pelo que a gente sempre conversa Desde a Yurikawa A sua aula lá no GIA Em 2009 Do universal no particular Enfim Da questão como essa transculturalidade É que diferentes povos Às vezes tem narrativas Que são tão diferentes Mas na essência Tem coisas tão similares Então Fica aí esse registro Na questão das sete provas Que o guerreiro passará O guerreiro mundo É que o guerreiro O maro piará Tá, tudo aqui A gente tem o termo Pai que ser Você já deu um spoiler lá atrás Mas vamos recapitular O que ele significa E queria aproveitar Para trazer aqui Duas toadas Do caprichoso, né Porque a gente vai falar Muito de garantido Daqui a pouco E a gente tem Pai que saia de Manuruku De 2012 E Pai Uaterran De 2000 Então fala um pouquinho Sobre o que é esse troféu Pai que ser E olha O pajé só vai aparecer Quase no final Mas o ritual em si Termina com Maru piara Então Falta um pouquinho Para a gente Dessa participação Do pajé Sobre o termo Pai que ser E associar um pouquinho Com as toadas anteriores Que já estiveram Na história Do caprichoso Em anos campeões 2012 e 2000 Perfeito Então a gente tem ali Das mãos do pajé O troféu Pai que ser Ou seja O pajé está chegando E dá ao guerreiro iniciado Pronto já O guerreiro retornado Das provas de iniciação O troféu Pai que ser O que é o troféu Pai que ser O troféu Pai que ser É o pariuá Então Retomando esses termos Pai que ser É o termo Cristalizado aí Como Cortadores de cabeça Então O troféu Pai que ser É o troféu Do cortador de cabeça Ou seja O pariuá Que é A cabeça Mumificada Na ponta de uma lança Portanto É o pajé chegando E entregando Ao guerreiro Que venceu as provas Uma lança Cuja ponta Tem uma cabeça Cortada Uma cabeça humana Mumificada E aquilo Representa Uma espécie de troféu Pro Marupiara Então É isso A toada de 2012 Do Caprichor Fala justamente Desse processo Desse processo De mumificação Das cabeças Então se você pegar lá Inclusive no nosso Reacts A terceira noite Do ano de 2012 Você vai ver que Todo ritual ali Circula Em torno Do processo De mumificação Da cabeça E aí É escondecorado O novo guerreiro O Marupiara Então o pajé Dá Pro guerreiro Que retornou Da guerra O Pariwá E a partir daí A partir do momento Em que ele recebe Essa lança Com a cabeça Mumificada Na ponta Ele passa a ser Considerado O Marupiara O sortudo O bem-aventurado E a partir desse momento Ele passa a ser ali Segundo o livro Lá do Cidadão Um guerreiro Entre aspas De elite Um guerreiro Daqueles que são Principais Por dentro Do exército Munduruku Para arrematar Eu estava vendo Os comentários No Youtube Do Caprichoso Sobre essa atuada E tinha gente falando Ah Eu gostaria Que o Valdir Santana Participasse Para passar Digamos assim Para o Eric Beltrão Mas gente Aqui não Aqui não é um pajé Preparando o outro Vamos fazer essa diferenciação Não é a iniciação Xamânica Como a gente vê Muitas vezes É a iniciação Do guerreiro Então O Eric Beltrão Deve participar Até essa fala Que é escondecorado Novo guerreiro Pode até ser ele Falando Digamos assim E o Marupiara Vai ter que ser Alguém da Sênica Não sei quem Poderia ser o Patrick Já imaginou Que coisa diferente Mas enfim A gente está falando Já estou Pulando tudo aqui Está destruindo O meu roteiro Enfim Eu queria só Arrematar mesmo Agora com a questão Da marca da lua Que o Tartar Explicou lá Na descrição Do ritual E que aparece aqui De joelhos Ferido com a marca Da lua Eu resisto Que é o trecho Mais poético Da toada Então coloca O guerreiro Depois de passar Tantos desafios Digamos assim Sofrendo Está ferido Está de joelhos E aí Vai ter esta marca Da lua Que o Tartar Explicou lá No primeiro bloco Da onde vem E está na descrição Do próprio ritual Então é isso Assim fechamos O bloco é bloco Vamos agora Explorar Um pouco mais É preciso audácia É preciso audácia E a bravura A praia do jacaré Vem à frente O revanço Das piranhas E a revanço Para o Piara Vibra 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 Com o grande guerreiro Para o Piara E passa Pelos sete caminhos Da morte Aí vem O grande Pajé Pajé do Bem-mandido E chega Para consertar O guerreiro Para vencer Este ritual De iniciação Do guerreiro Já passou Tendo garantido Em três oportunidades Então eu vou puxando Cada uma delas aqui E vou pedir Seus comentários Garantido 2002 Tem uma toada Acho que foi a primeira Chamada Marupiara Fala um pouquinho Para a gente dela O que ela traz De diferente Ou não Dessa do caprichoso Enfim Comenta aí Sobre Marupiara 2002 Garantido Sim, sim Senhores ouvintes Vai se tornar Uma tradição Aqui Provavelmente Nos destrinchandos Colocar Tá aí a surpresa Como diz o Cássio Mini Megazord Dos rituais Ou das lendas Que a gente estiver Analisando E esse É um deles Partindo para esse Mini Megazord De rituais Marupiara A primeira vez Em que nos consta Apareceu esse ritual Nesses termos Nos termos Iguais Aos da toada De 2023 Foi no ano de 2002 Pelo Boi Garantido A toada Se chama Marupiara Composta por Alto São Leão Rosinaldo E Rosinaldo Carneiro E faz Um interessante Panorama Da geografia Da região Da Mundurucânia Domínio não apenas Dos mundurucus Mas também Das outras etnias Como disse o tio Hélio Ali no EP29 É interessante Notar Nessa toada O papel De orientador Do pajé E da distribuição Do ritual no tempo Ou seja Aquilo que você Vinha dizendo O pajé Ele é uma espécie De Concluidor Se é que existe Essa palavra Ele é a peça-chave Na parte de conclusão Do ritual Ou seja Alguém dá Incumbência Para o guerreiro Para ele buscar As sete provas Se ele cumpre As sete provas Aí é que entra o pajé E dá O prêmio Para ele É muito importante A gente Pontuar isso Essa toada Bate na tecla De que as mulheres Dadas ao guerreiro Vêm uma Por dia Ao longo da semana Sete dias Sete mulheres E aqui Uma recorrência Em todas as toadas Que a gente está tratando Tanto a do Adriano Aguiar Desse ano Quanto as do Mini Megazord Que a gente está começando agora A linearidade Nenhuma das toadas Que a gente vai Tratar aqui hoje Tem aqueles recursos Do Ronaldo Barbosa Aqueles easter eggs Da bíblia Ou da arte De não sei aonde Ou figuras de linguagem Herméticas Não Nenhuma das toadas Que fala sobre o ritual Marupiara Tem essa característica Isso é muito interessante Todas as toadas Que falam sobre o ritual Marupiara São extremamente lineares Começo, meio, fim Ele começa aqui Passa por aqui Chega lá A partir do momento Em que lista Os sete desafios Essa toada de 2002 É tão linear Contando o caprichoso E todas as outras Vamos falar então De garantido de 2013 Que a gente já tem disponível A gente estava falando De garantido de 2013 No episódio anterior No destrinchando anterior Me corrigindo Que era de Guilherme A E o garantido de 2013 Também tem É um ritual De iniciação Munduruku Certo, Thiago Tartar? Exatamente Aqui a gente está em 2013 Centenário do festival E aqui o ritual Se chama Marupiara A iniciação Munduruku De Altson Leão O mesmo da toada De 2002 Olha que interessante Só que dessa vez Em parceria Com o inexorável Enéas Dias Essa toada Acumula aspectos Em comum Com a outra Como o rol Dos desafios E o desenho Do território Da mundurukane Daquele espaço Onde as diferentes Etnias Se localizam E aqui O que eu acho Interessante Nessa toada É o seu aspecto Muito mais misterioso E justamente De ir pra Psiquê Do iniciado Né? Essa toada Explora muito mais Esses aspectos Na arena Esse ritual Foi o da segunda Noite Daquele ano Com uma bela Alegoria Do Marialvo Brandão E nela Era possível Ver bonecos Fotorrealistas Dos animais Envolvidos No ritual Como o jacaré A onça E as cobras Um último Aspecto Interessante Do boi de arena Daquele ano É que O pajé O André Nascimento Ele aparece De uma forma Anticlimática Que é até estranha Até pros modos Contemporâneos Eu insiro 2013 No modo Contemporâneo De fazer boi Geralmente É guardado Uma grande Aparição Uma grande Abertura De boneco Pro pajé Surgir de dentro Um grande guindaste E aqui não O pajé Aparece ali Meio Como diz o jovem Do nada E ele participa Do ritual Como um todo Né? Eu achei isso Bem Achei isso Bem curioso Né? E outra coisa Curiosa É que Ele participa Do ritual Da cênica Do ritual E depois disso Ele evolui Concorrendo ao item 12 Com a mesma toada Né? Não toca uma toada Específica de pajé É pra aí Música Pístico reino sagrado Palco de guerras colossais Muduruconha Muduruconha Quadinho dos cententos tribais Palco de grandes rituais Muduruconha Muduruconha O novo pai quiser se revelar Garantido 2018 E aí, Thiago Tatro? A gente teve a mesma toada de 2013 E o que você observou de diferente na parte da cênica? Até então, estávamos falando de anos campeões, né? Garantido em 2002, Garantido em 2013 Caprichoso em 2012, Caprichoso em 2000 Em 2018 o Garantido não levou, mas trouxe esse ritual Só que com uma toada, a mesma de 2013 O que você comenta de diferente aí? O artista da alegoria é o mesmo, é o Marialvo Brandão E aí, uma coisa que eu acho muito interessante da gente pontuar É a espécie de magética da alegoria Se em 2013 a gente tinha imagens fotorrealistas Ou seja, representações ali bem verossímeis Do que é um jacaré, do que é uma cobra, etc Aqui as imagens são mais quiméricas Mais sombrias Mais entre, com todas as aspas do mundo Demoníacas, né? Então, ela tem um surrealismo maior na alegoria de 2013 Que eu descobri que não é uma unanimidade Muita gente com quem eu conversei aqui na preparação desse roteiro Não gosta dessa alegoria Eu preciso confessar que eu gosto Talvez, né? Pelo fato do projeto ser muito mais grandioso Se for feito o vídeo desse destrinchando Eu vou pedir pro tio Hélio colocar na tela O projeto realmente era muito mais grandioso do que o que foi pra Arena Acho que faltou ali um orçamento Tempo, não sei o que aconteceu Mas eu preciso confessar que eu gosto do que foi pra Arena Eu acho, por exemplo, a solução daquele jaguar albino No alto da alegoria Algo muito original Algo muito interessante Enfim, gosto da alegoria De forma igual a 2013 O Pagé aparece de uma forma que não é sensacional Que não é climática Mas tá ali totalmente dentro do contexto Aliás, vale pra esse ano, 2018 Quanto pra esse ano Pro outro ano, 2013 E não estou criticando negativamente O fato do Pagé aparecer de uma forma anticlimática Inclusive, eu acho muito interessante Porque ele surge Participa da Sênica Em ambos os anos E ele faz do protagonista do ritual O iniciado Inclusive em 2018 O iniciado É muito enfocado durante o ritual Durante a Sênica Ele tem bastante coreografia Bastante Sênica Com o André Nascimento E depois disso O Pagé acaba evoluindo É importante notar No ano de 2018 A inserção desse ritual no tema Que eu achei também uma coisa interessante O Alain Que era o comentarista do Garantido Na época Na transmissão da TVA Crítica Fala Que A inserção desse ritual naquele tema Era pra passar uma ideia De que os mundurukus estavam lutando Contra, por exemplo A inauguração De barragens De usinas De empreendimentos Então Desse desenvolvimento Desenfreado Que não leva Em consideração A preservação Dos territórios indígenas A coragem não voltará A coragem não voltará Sobre as toadas do Garantido O Caprichoso apenas Introduz isso Fala No Império da Mundurukanha Mas não vai descrevê-lo Agora O outro ponto interessante É que eles usam As mesmas palavras Quase as mesmas Pra falar dos desafios As três toadas Pra vocês verem Como talvez A fonte Seja a única Para todas Essas toadas E Uma outra coisa Que eu queria destacar Nesse comparativo É que a toada de 2002 No Garantido Menciona A função de Kumaká A gente não conseguiu Também encontrar Esses termos Mas também não era O ponto-chave Nesse episódio A gente está falando Mais de consagração Do Guerreiro Mas fica aqui Essa pontuação Caso você queira Contribuir e saiba Coloca aqui nos comentários Se você estiver Ouvindo no YouTube Se você estiver Ouvindo pelo A ganhador de áudio Manda no nosso Direct do Instagram E pra terminar Eu nesse comparativo Eu vou destacar Mais duas diferenças Aqui Da toada do Caprichoso Ele coloca o Guerreiro Desde o começo Como um predestinado A gente observava muito Isso nessa toada E a gente tem A questão do povo Me quer Que coloca Reforça essa ideia E também vai Ao encontro Talvez do tema Já puxando um pouquinho Para o próximo bloco Que é o brado Do povo guerreiro Então a gente tem aqui A presença do povo Digamos assim Nessa toada Interagindo Digamos assim Com o guerreiro Ao final Da sua preparação Da sua iniciação Então o povo conclamando É como se o guerreiro Não estivesse ali Isolado Em sete dias Sete virgens Para bem amar Marupiará Tiago Tardo Eu não deixei você Falar direito Sobre o Boi de Arena Acabei atropelando Um pouquinho Ao longo desse episódio Mas cara Uma discussão Que a gente Tá muito interessante No grupo Inclusive Tivemos aí Um montão Do Boi de Arena Comigo E com o convidado Do Osmar É quando Que este ritual Vai ser apresentado Eu e Cristiano Falamos sobre o guerreiro Lá na terceira noite Mas sei que você discorda Então fala mais um pouquinho Sobre como você Imagina este ritual Na arena E também Em qual noite Você o encaixaria Justifique a sua resposta Meu cara Bem Cassius Eu Se eu tivesse participado Ali do episódio Montando o Boi de Arena Eu colocaria A consagração Do guerreiro Como um ritual Na terceira noite E eu tenho Três argumentos Para isso Então vamos lá Primeiro argumento Ireruá Em que pese ser Um ritual Evidentemente Como o Cris Já explicou Muitíssimo bem No episódio dele É um grande episódio Você precisa ouvi-lo Você é nosso ouvinte Como o Cris Muito bem explicou Ali O Ireruá A toada Ireruá Do Ronaldo Barbosa Ela Ela Extrapola O ritual Ela é uma toada Que fala Da organização Religiosa E das crenças Para o Tintin Como um todo Então Em que pese Você tem Um momento Do ritual Muito importante Inclusive Ali o dança Com a cabeça Do inimigo Que é uma parte Integrante Daquele ritual Você tem Você tem Uma organização Da vida Para o Tintin Totalizante Ali Enquanto Consagração Do guerreiro É aquilo que o Igor Chama de ritual Ritual Ou seja Esquemático Com começo Meio Fim O papel do pajé Tá muito bem explicado O momento em que ele entra O momento em que ele sai Quem é Quem faz o que Etc E esses rituais Rituais Esses rituais Esquemáticos Né Esses rituais Com começo Meio E fim E que não E que não colocam Pernas Em outros aspectos Da vida Da etnia Em voga O caprichoso Tem colocado Nas terceiras noites Então você perceba Doari 2018 É assim Enau Enenaue É assim E Reahu Do ano passado Também é assim Os três Eles não Esses três Rituais Dos três Últimos Festivais Eles 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 se preocupam Com o ritual Fechado em si mesmo Eles não abrem E Tem dado certo Né Desses três Rituais O caprichoso Foi campeão Em dois deles Então O segundo argumento Data máxima Vênia O Adriano Aguiar Que eu gosto muito Gosto da toada Inclusive Acho uma Bela de uma toada Mas Ireruá é melhor Né Vamos É Que Ireruá Não é que Consagração Do guerreiro É ruim É que Ireruá É fora da curva É excelente Né E aí Estratégicamente Pensando Eu colocaria O ritual Porrada O ritual Que é Assim É E que vai Proporcionar Também Inclusive Uma cênica Pode proporcionar Uma alegoria Né Eu colocaria Eu colocaria Esse ritual Porradão Já na primeira Noite Que é Pra já Mostrar Que veio Mesmo É isso Aqui Uma estratégia Assim De vencer O festival Na primeira Noite Então Pensando Pensando Do ponto De vista Da montagem Das noites E como Você vai Controlar Os clímaxes Se é que Existe Plural Da palavra Clímax Eu colocaria Também Na primeira Noite Sem pensar Duas Vezes Além Disso O ritual Do Ronaldo No ano Passado Também Veio Na primeira Noite A friagem Vale Vale Pensar Nisso E o meu Argumento Favorito É o terceiro Então Vamos lá Ronaldão Até quando A gente Não destrincha O Ronaldo A gente Destrincha O Ronaldo É incrível Isso O Ronaldo Tem dado Muita entrevista Graças Ao Umama O Ronaldo Tem dado Muita entrevista Ele tem Falado Ele tem Compartilhado Muito Do seu Conhecimento Conosco Nessa temporada Bovina Eu consigo Me lembrar Aqui De Três Entrevistas Muito boas Que o Ronaldo Barbosa Deu aí Nos últimos Tempos Na temporada Bovina Não me lembro Em qual Mas Em uma Dessas Entrevistas Diz o Ronaldo Barbosa Que ele Descobriu A diferença Providencial Do papel Da cabeça Decapitada Para os Parintintin E para os Munduruku A diferença Providencial Diz o Ronaldo Da cabeça Parintintin Da cabeça Decapitada Da cabeça Do inimigo Decapitada Decapitada Como Elemento De festa Então Dança Com a Cabeça Do inimigo Ou seja Você vai Decapitar A cabeça Do seu Inimigo E com a Cabeça Decapitada Do seu Inimigo Você vai Fazer Uma festa Você vai Cestejar Você vai Congregar-se Com a Sua Etnia Então A cabeça Do inimigo Decapitada Ela é um Elemento De união Da tribo Ou da etnia Melhor dizendo Em si Enquanto Paros Munduruku A cabeça Decapitada Do inimigo Ela é O troféu De guerra E ela é um Elemento Ela é um Elemento De alerta Então Diz o Ronaldo Barbosa Nessa entrevista Que os Mundurukus Colocavam Na ilha De Parintins Mesmo Na ilha Que hoje É conhecida Como Parintins Pariuás Espalhados Ali Pela Orla Pariuás Ou seja Lanças Com cabeças Mumificadas Na ponta Então Você percebe Essa diferenciação No uso Das cabeças Aonde eu quero Chegar Que isso serve Para Para a terceira Noite Do caprichoso Você pode Colocar O ritual Parintins Na primeira Noite Para festejar A chegada Do festival E para celebrar De que o povo Está lutando E aí você Joga Na terceira Noite O ritual Consagração Do guerreiro Porque daí Você pode usar Como argumento Assim Então Inimigos Opostos A nós Opostos Ao povo Guerreiro Então Os oponentes Desse povo Guerreiro Está vendo Essas cabeças Aqui Não é porque Está terminando A apresentação Do boi caprichoso Que a gente Não vai deixar De lutar Não Olha essas Cabeças Aqui Que a gente Decapitou Sente só Essas cabeças Vocês Fiquem espertos Que a gente Festeja Assim A gente Faz A luta A gente Louva As mulheres A gente Louva A negritude Mas a gente Sabe brigar E se depois Desses festival Vocês continuarem Mexerem com a gente Olha o que vai acontecer Eu basicamente Usaria isso De argumento E fecharia O festival De parintins Com essa mensagem Não para A comunidade Parintinense Que já vai ter Festejado ali Na primeira noite Mas Eu levaria Essa mensagem Para fora Não mexam Com o povo guerreiro Que o povo guerreiro Sabe bradar E sabe lutar Está aí Tiago Tartaro Bradando Mais uma vez Nesse podcast Eu continuo Achando que Essa consagração Do guerreiro Viria na primeira noite Tartaro Justamente porque O Necranome Costuma fazer Essa leitura Assim Na primeira noite Vem um enfrentamento Maior Ou a ameaça Aí na segunda Segue Já num tom Ainda mais Forte Digamos assim E na terceira Vem a redenção Vem a festa Mas é interessante Essa sua perspectiva Esse ponto de vista De que Manteria Esse espírito Guerreiro Para além Do festival E está aí Mais uma toada Que utiliza Termos Do tema O brado Do povo Guerreiro Nós temos aqui A consagração Do guerreiro E como eu tinha Mencionado lá atrás Interessante também A gente comparar Que tanto Em 2013 Não garantido Como 10 anos Depois Agora no caprichoso A gente tem Ritual de iniciação No duro E o ritual Parintintim Com o uso Nas cabeças Dos inimigos Vamos reconversar Essa abordagem Alegórica Fica também Na cênica E assim Chegamos ao fim De mais Este episódio Que era para ser Bem sucinto Mas deixaram Comigo Então ficou Um pouquinho Maior Digamos Mas não Tão extenso Vai Tiago Muito obrigado Por mais Este episódio E nos vemos Por aí Se bobear Agora a gente Se encontra Alguma em Língua Live E depois Rumo a Parintins É Está chegando O frio já está Na barriga A rivalidade Já não é saudável E é isso Pessoal Não sei se eu vou ter Realmente oportunidade De falar com a nossa audiência Diretamente até Parintins Mas queria deixar aqui Registrado Que nos veremos Na ilha Se vocês verem Pode chegar Pode Vim Falar com a gente Falar que a gente Só fala bosta Vamos adorar Receber O feedback De vocês Eu sou muito distraído Então vocês tem que Chamar mesmo Bater na minha cara Pá 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 Porque eu Ando com a cabeça No mundo da lua Quase sempre Está bom? Está aí gente Isso foi Tiago Tartro Pois é Em breve nos vemos Pela ilha de Parintins Expectativas altíssimas Mas por favor Não batam Na minha cara Esse é o meu pedido Então podem falar Claro Mas vamos nos respeitar Digamos assim Mas olha Muito obrigado A quem nos assistiu Até aqui Hoje também tivemos Muitos debates Sobre a questão das fontes Então estamos ansiosos Para saber Quem sabe Algum complemento De algum de vocês Que nos ouvem Então fiquem à vontade Mais uma vez Eu faço esse pedido Para nos ajudar A completar Essa pesquisa E até o próximo programa Um abraço Passarão Passarão Para receber das mãos A que é Põe a gente A que é Que a gente A que é